Música Salve galera, Tom Clássico Paletinaria com mais vídeo aqui para o canal de Last Day Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabou de sair a atualização, aproveita, vai lá e faça aí a atualização do seu jogo, tá? Aqui eu vou mostrar as novidades para você ficar já ligado aí em tudo, beleza? Então já deixa o likezão aí para fortalecer, tá? Tira isso de vídeo Novidades da versão 1.20, tá galera? Evento Inverno do Desespero Além do frio, o Extremo Norte trouxe a desolação Um povo nômade, hein? Subir no conceito dele fará você ganhar recompensas merecidas Rechace o ataque dos zumbis selvagens Aquele e aqueça e decore casas e reúna todos para a celebração, hein? Desta forma, cada nômade vai abrir sua caixa e partilhar seus pertences com você, hein? Armas do Norte Galera, os zumbis do Norte são mais resistentes do que os zumbis normais do Sul Mas como os nômade já sabem como perfurar a armadura congelada deles Eles modificaram armas normais com munição incendiária E podem oferecer a você uma arma de criação própria O Abraçador E tá nóis Se isso não bastar um coquetel Molotov Olha aí o Molotov, hein, galera? Pode servir Dê aperitivo, hein? Olha aí o Mr. Molotov Não veio na feira, ó Tá vendo? Chegou no Natal, não é? Que sucesso, hein? Evento presente de Natal Será uma alegria para nós Se você decidir passar o Natal conosco E é por isso que trouxemos presentes Faça login no jogo todos os dias E resgate as recompensas É só um agrado, né? Tá? E outros Adicionamos o filtro ferramentas Para os itens da caixinha de mensagens Mudamos a mecânica de perfuração de armadura E corrigimos vários bugs Nossa, isso de corrigir vários bugs É insano, né, galera? Beleza? Vamos entrar lá então Para a gente ver as novidades agora, tá? E olha aí, galera Voltamos para o game, tá? Eu tô aqui na conta que eu deixo Tava fazendo invasão e tudo mais, né? Deixei aí Aqui não mudou nada Vamos ver aqui o calend... Opa, pera aí Aqui também não mudou nada Diminuiu o valor? Não, né? Eventos, galera Ó, presente de Natal, tá? Volte ao jogo diariamente Para obter recompensas Durante o evento Começa dia 22 de dezembro, tá? E dia 22 Então, sexta-feira Se não mudar essa data, tá, galera? Sexta-feira aí É... Vai ver Eu tô gravando aqui no dia 21, né? Ó, volte ao jogo diariamente Vai ter essas recompensas aqui, né? Ó, Scar Tá? Munição incendiária Fusil de assalto modular robusto, né? E olha a assassina aí agora, hein, galera? A navalha ardente Desta arma improvisada Pode causar... Ainda bem que eu não gasto Essa arma à toa Que eu tenho um monte dela, né, galera? E olha aí Tá a skin Dá pra ver Acho ali Dentro do jogo A gente vê, né? Sobrevive ao inverno Rigoroso Olha aí E tem a motoca Tá, galera? Modelo nômade Não dá pra ver E finalmente a caixa com divisórias Trouxeram um item aí Que já tem muita gente Que tem ele, tá? É... Eu não tenho, tá, galera? Beleza? Eu não consegui pegar aí No outro... Na outra temporada do Natal Veio esse... Esse... Esse item decorativo ali Esse novo armazém Porém eu não consegui pegar, tá, galera? Agora... Porque tinha que logar todos Eu tinha que fazer as missões, tudo Deu um problema Eu não consegui jogar Nossa, beleza? Vamos lá Beleza? Estamos aqui na base, tá, galera? É... Vamos dar uma olhadinha aqui Se tem... É... Modificações novas, né? Acredito que não Essa modificação Cadê? A... A gente tava vendo Era a Scar, né? Deixa eu ver se a Scar Apareceu alguma coisa nova aqui Tá, galera? Ó, aqui, ó A Scar aqui Munição incendiária 5.56 Habilidade passiva Dano de fogo Ignora a armadura congelada E causa mais danos, hein, galera? Então aparece aqui na Scar, tá? É... Vamos ver como é que vai funcionar Essa... Essa modificação Que depois a gente vai ter acesso a ela, né? Pelo que eu pude observar ali Parece que sim, tá? E as skins, galera Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nas skins aqui, ó Beleza? Dar uma olhadinha aqui Nas skins Cadê? Aqui, ó Tá? É... Vamos ver se aparece Essa moto Ai, nossa Meu celular tá... Peraí Coloquei o celular pra... 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 Despertar Tá? Ó, vamos ver Reunião fantasma Qual que era o nome da moto, galera? Deixa eu ver se eu acho Resistor Tá? Deixa eu ver se eu acho O... O... Ela aqui, galera Deixa eu ver o nome dela aqui Aqui, galera Encontrei, tá? É... É a moto toda congelada Beleza? Olha aí, ó Tá? Com... Grades aí no pneu Tudo mais, né? Não vai precisar estar usando ela Nos locais, tá? É uma moto que provavelmente Eu não vou usar muito Beleza? Comentei o que você achou Tá? E a nova skin Vamos dar uma olhadinha aqui Agora no... No baú No... Guarda-roupa Pra ver aí a... A skin nova que apareceu lá Tá, galera? Cadê? Onde que ela tá, ó? Essa... Cadê? 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 Vamos caçar ela aqui, galera Ela tá aqui já, né? Olha aqui, ó E olha a skin É a skin que apareceu lá no... No trailer mesmo, tá? Beleza? Então a gente vai ter acesso a ela aí, ó Beleza? A skin aí É uma outra skin também Que a gente não vai estar utilizando muito, né? Tá? Ela é legal Na... Na... Prova... O ruim Que a gente não vai usar ela no Natal, né? Provavelmente vai ser um evento aí Que a gente vai ter que concluir ele todo Quando o evento acabar A gente vai pegar A roupa aí, né? Cadê? Beleza? Eu acho que foi só isso Só que mudou Deixa eu ver se a gente recebeu algum presente Ou algum do tipo Acho que não Também se receber algum presente Ou algum do tipo Vai ser no Natal mesmo, né? Vamos sair aqui Pra ver se mudou mais alguma coisa Tem que testar agora Pra ver se funciona Os bugs, né, galera? Vários bugs foram corrigidos Quais... Quais bugs, né, galera? Beleza? Então tamo junto Deixa eu sair aqui da base Pra ver se teve Mais alguma É... Diferença aqui, beleza? Certo? Então por hora aqui, galera Essas são as novidades Por hoje Agora aguardar aí Pra ver se vai ver É... Dia 22 É, dia 22 Aqui tá dia 22, né? Não sei se mudou Mudar esse... Aqui que eu duvido muito Deixa eu abrir o jogo E fechar e abrir o jogo De novo pra ver É isso mesmo, tá, galera? Renice aí Dia 22 mesmo, tá? Então tamo junto Se você gostou, galera Assiste o vídeo até aqui Se você curtiu ele Deixa aí seu comentário, tá? Seu like aí no vídeo Pra fortalecer demais Beleza? E se inscreva, hein, mano? Pra você não perder Nenhuma novidade Tem muita gente que é E não inscrito no canal, tá? Às vezes nem sabe Né, galera? Clica aí no botão Às vezes você acompanha Todos os vídeos Do YouTube Ele começa A te notificar Novos vídeos, tá? Aí você nem percebe Que nem se inscreveu, né? Então se inscreve Se inscreva Porque vai ter um tempo Que ele vai parar de fazer isso, tá? Se você deixar Aí ele não notifica mais Você não vai receber mais notificação E acaba perdendo As novidades aí Quando lançar, beleza? Então brigadão aí Um grande abraço E fui!